Nas redes sociais, diversos internautas usaram a entrevista icônica de Jô Soares com as atrizes e amigas Hebe Camargo, Nair Belo e Lolita Rodrigues para lamentar a morte do apresentador que faleceu na madrugada desta sexta-feira. A entrevista, que foi exibida originalmente em 2000, no programa do Jô, foi considerada pelos internautas como um dos melhores momentos da televisão brasileira. Confira trechos da conversa, que foi marcada por bom humor e muitas risadas. Vocês estão de uma forma espetacular. Não é que você não viu a gente sem roupa. Mas você estava escalada para ir nessa inauguração. Por que você não fala? Eu te conheci, em 53 nós nos casamos. Ele era comentarista. Eu não sei por que que ela ri. Ontem eu vendo o seu programa, passa nos Estados Unidos. Passa nos Estados Unidos. Posso dar uma mensagem lá? Claro. Cadê a câmera que fala? Hello? Só isso? Passa lá. E toca castanhola, que é uma beleza. Você trouxe castanhola? Ninguém mandou trazer. Eu infelizmente não toco castanhola. Só toca a coisa. Articulação? Articulação. O ciúma das duas rir. O bacana. Mas é horrível. O tom, o tom. Qual é o tom? Vai. É qualquer um. Não tem problema. Tinha, não, não. Graças a Deus. Tinha, tinha. E eu caí na... O que que é fazendo esse charme? É isso que acontece. Ô, Nair, por que que você acabou? Ai. Como é que você acabou? Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Isso! Eu vou te ver.